Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Elane, professora de Biologia, turma 2001. Espero que vocês todos estejam bem, independente da situação que nós estamos passando aí por conta do Covid-19, não é mesmo? Uma situação bem complicada. Inclusive, eu queria relembrar alguns conceitos que nós vimos nas últimas aulas sobre vírus, né? Já que a gente está falando aí sobre uma pandemia viral, a gente precisa relembrar o que é um vírus, o que é uma bactéria, já que esse é o assunto da aula de hoje. Então, vamos lembrar o que é um vírus. Um vírus é um ser vivo, um vírus é uma bactéria, um vírus é um fungo, é o quê? Primeiro, vírus é um grupo, né? Que é classificado como ser acelular e é por isso que alguns pesquisadores e acadêmicos da área não consideram como um ser vivo. Ele depende de outra célula para se reproduzir. Bactéria. Bactéria é um grupo de seres vivos, né? Que a gente classifica no reino monera e se a gente for classificar em domínios, a gente vai classificar num domínio bactéria, tá? E quando a gente fala de domínio bactéria, são as bactérias mais comuns que a gente tem aí no nosso dia a dia. Bactérias que estão no ar, bactérias que estão no nosso organismo, né? Quem nunca comeu uma comida estragada, né? E passou mal, teve uma intoxicação alimentar, então, provavelmente por conta de uma bactéria. Quem nunca teve a garganta inflamada, tomou o quê? Um antibiótico. O que é um antibiótico? Um antibiótico é um remédio que vai atuar justamente matando essas bactérias, tá? Você vai tratar antibiótico, o vírus com antibiótico? Não. Quem trata vírus com antibiótico antibiótico? Porque não tem conhecimento de biologia. Mesma forma, como a gente viu aí nos jornais, que algumas pessoas estavam zerando as prateleiras de sabonetes bactericidas, né? Que a princípio matam bactérias, mas as pessoas estão zerando essas prateleiras. E por que elas estão fazendo isso? Será que elas estão achando que bactérias são vírus? Ou um tipo de vírus? Ou o vírus é um tipo de bactéria? Mas vocês estudam, turma 2001, então vocês sabem muito bem que bactéria não tem nada a ver com vírus, ok? Então, vamos para a aula de hoje, que seria alguns conceitos que eu vou pontuar aqui sobre bactérias. Primeiro, é um grupo de seres vivos, né? Se é um ser vivo, possui célula. E quantas células? Uma, tá? Bactérias são seres unicelulares. Seres unicelulares heterotróficos. Heterotróficos porque não produzem o seu próprio alimento. Diferente de um vegetal, tá? Que produz o seu próprio alimento por fotossíntese, por exemplo, tá? Então, lembrem da seguinte dica. Autotróficos, né? Auto, vem de auto, vem de eu fazendo em mim mesmo, né? Autotrófico. Autopentear. Se eu estou me autopenteando, eu estou penteando a mim mesma, tá? Então, autotrófico, o trófico é de alimentação. Então, ele produz o seu próprio alimento. Heterotrófico é como se fosse nós, né? Os animais. Os animais, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles precisam de um outro ser vivo para obter os seus nutrientes, ok? Então, essa é uma característica das bactérias. Elas são seres heterotróficos em maioria. Depois vocês vão ver, fazendo a leitura do capítulo, tá? Vocês vão ver que esse anobactérias são bactérias que conseguem ser autotróficas. Por quê? Porque elas conseguem produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Por possuírem estruturas, né? Chamadas de cloroplastos, que conseguem absorver a luz solar e converter essa luz solar em energia química. Então, ela converte energia solar em energia química, obtendo assim a glicose e os nutrientes que ela precisa, tá? No que se diz respeito para obter energia, crescer e se reproduzir. Agora, seres heterotróficos, como exemplo, as bactérias, os animais, fungos, tá? Não produzem o próprio alimento, ponto. Outra característica das bactérias unicelulares heterotróficas reproduzem-se assexuadamente, ou seja, é uma reprodução assexuada. O que é uma reprodução assexuada, pessoal? Uma reprodução assexuada é aquela na qual não há troca de gametas, masculino e feminino. Não há troca gênica entre dois indivíduos, tá? E, em específico, nas bactérias, elas se reproduzem assexuadamente por bipartição, ok? Fazendo a leitura, vocês vão ver ali um tipo de reprodução das bactérias que é por bipartição. O que é essa bipartição? Eu tenho uma bactéria, essa bactéria vai se reproduzir. O que ela faz? Ela divide todo o seu conteúdo celular, seu material genético, divide. E depois ela simplesmente se divide em duas, tá? Formando dois clones, se a gente para para pensar. Então, você pode me perguntar, mas professora, se a principal reprodução das bactérias é formando clones, né? Como que existem bactérias diferentes umas das outras, né? Se são, na verdade, formadas por bipartição? É porque, galera, além da reprodução assexuada por bipartição, elas conseguem recombinar seu material genético entre elas, né? Por alguns processos chamados transformação, transdução ou conjugação. Peço que vocês façam a leitura, tá? Desses processos que estão na página 246, ok? E façam umas anotações no caderno sobre isso. Beleza? Então, pessoal, por enquanto é isso, tá? Peço que vocês continuem estudando. Façam a leitura das páginas 240 até a página 248. Tá legal? E façam já as atividades da página 250 às 251, ok? No demais, desejo um abraço para vocês. Melhoras caso alguém esteja se sentindo mal, né? Com essa situação toda. E até a próxima. E até a próxima.